Eu não posso, você sabe, já sei Pra dar o que tem, só ver o que tem a ser Que meu amor não quer, porque eu quero Uma roda que sabe, e porque você é Que meu amor, que estou, você tem o que tem Eu gostaria de me ter A lágrima, a lágrima, a lágrima Só a lágrima, a lágrima A lágrima, a lágrima Viva o poderá de uma casa A corrigir o poder do mundo Te preparar, não me chamar É a minha vida poder, a minha vida é o que você vai É a minha vida poder, a minha vida é o que eu E para mim, que foi que afei de amor E esse mundo, que me ameaça a sua vida E a sua vida, que me ameaça a sua vida E esse mundo, que me ameaça a sua vida E esse mundo, que aquele mundo que me ameaça E esse mundo, que me ameaça a sua vida Oh Senhor, meu Senhor, meu Senhor Esse é o nosso amor E o Senhor E esse mundo, que me ameaça a sua vida Obrigado.